aqui em São Paulo, né? Aí a gente até pegando o gancho no que está acontecendo aqui nessa reta final, na disputa entre Boulos e Nunes, a gente vê que no último debate eles se encontraram no final de semana, no sábado, no debate da TV Record com o jornal Estado de São Paulo, e mais uma vez, ataques, né? E esse assunto da segurança pública, da violência, foi tema. Até num determinado momento, lá, o prefeito Ricardo Nunes, quando foi questionado sobre a insegurança da cidade, ele falou ali que as crianças brincam na Praça da Sé de noite, perto das 11 horas da noite. Isso acabou virando, assim, piada nas redes sociais, o Boulos usou isso, e aí depois ele até veio a público e publicou imagens. Vamos assistir um pouco desse confronto do debate, desse final de semana, entre Nunes e Boulos, quando ele fala que o centro de São Paulo é muito seguro, até as crianças brincam. Então, vamos... A gente tem as imagens da Sé, quando ele publicou, falando sobre isso. Vamos assistir. Pode vir. Ó, as luzes da cidade acesa. Pegamos o acender das luzes. Uhul! Nossa, você viu as luzes acesas, Atena? Cadê, gente? As crianças. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Insegurança da cidade. E aí ele disse lá, abre aspas. Estive na Sé, às 10 da noite. Vi crianças brincando. Vamos assistir. Os casos de rubo e furto. Eu estive outro dia na Praça da Sé. Era por volta de 22 horas. As crianças brincando. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente. Mas estamos avançando e vamos continuar avançando. Comentário do candidato Boulos. Gente, vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças brincando às 23 horas na Praça da Sé. A população sorrindo, andando com seus celulares na mão. Olha a fantasia, a ficção que ele monta. Ele não... Josias, eu passo para você a palavra, porque isso é muito curioso. Aí ele começou a ser alvo de muitos ataques e ele pegou e jogou aí essa imagem da criança brincando. Na Praça da Sé. É a imagem de uma criança brincando, não se sabe a que horas. A mãe, inclusive, se espanta. Olha as luzes se acendendo. Provavelmente não era 22 horas, como o prefeito falou. Agora, esse debate da TV Record, ele foi, na prática, um grande replay. Porque as mesmas acusações, o mesmo jogo de empurra em relação ao apagão. As mesmas caneladas de sempre. Foi um grande replay. E houve só dois momentos em que os candidatos serviram algo de novo à plateia. Um deles foi esse do prefeito. E o outro foi o do Guilherme Boulos prometendo a grande surpresa para a segunda-feira. Que agora sabemos todos. A bomba que ele prometia era, em verdade, um traque. E os dois pareciam ensaiar, Fabíola, durante o debate, pareciam ensaiar um reposicionamento. Eram números que sinalizavam a intenção de um e de outro de tentar carreiras novas. O Ricardo Nunes, a carreira de humorista. E o Boulos, a carreira de mágico. O Ricardo Nunes é muita coragem soltar essa piada de que a Praça da Sé ou a região central de São Paulo é tão segura às 22 horas. E ele foi provocado por uma pergunta de um jornalista. Que as crianças brincam livremente nessa localidade onde, a essa hora da noite, o que se vê são paulistanos ali que estão em situação de rua, consumidores de craque. Há de tudo ali, menos crianças brincando a altas horas da noite. Então, era uma piada. Parecia que o prefeito estava tentando, ensaiando uma carreira de humorista. E o Guilherme Boulos, do mesmo modo. Em desvantagem, segundo o Datafolha, de 18 pontos percentuais, com uma rejeição de 56%. Ele diz, olha, vou, às 10 horas de segunda-feira, anunciar uma novidade que vai virar. Ele dizia, vamos fazer um pronunciamento que você nunca viu numa campanha eleitoral, que vai mudar essa eleição. Vimos hoje que o pronunciamento dele, em verdade, não muda coisa nenhuma. Então, realmente, eu senti esses dois momentos, os únicos que trouxeram algum frescor, como tentativas de ambos de mudar de carreira. Um fez um número de humorista e o outro tentando uma mágica. O problema do Guilherme Boulos é que ele não conseguiu, nesse debate e ao longo do primeiro turno, ele não tirou nenhum coelho da cartola que estimulasse os eleitores a votarem nele, ou pelo menos a maioria, reduzisse a sua taxa de rejeição. Então, hoje, ele teria que, mais do que tirar coelhos da cartola, ele teria que tirar uma cartola de dentro do coelho. Seria uma mágica tão extraordinária que viraria a eleição, mas não virou. E esse debate foi um pouco de repeteco, Fabiola. E isso daí é uma piada do prefeito. Teve algumas coisinhas aí que eles colocaram, alguns enfrentamentos. Teve um também curioso, quando o Nunes descobriu aí uma batida de carro do Boulos. E aí ele foi tirar um sarro do Boulos em relação a isso, falando que o pai dele que pagou a conta, aí o Boulos vira pra ele e fala assim, ah, já bati o carro algumas vezes, nunca bati mulher. Vamos assistir esse trecho. A gente vê que você realmente não tem experiência de nada, né? Inclusive, 22 de setembro de 2017. O Guilherme Boulos tá dirigindo, ó, presta atenção nisso, gente. Bate o carro. Aí chega pro cara, fala, ó, bati o carro, toma meu celular, que eu vou pagar. O cara ficou ligando, ligando.